Por falar em bater e fugir, dá uma olhada aqui no centro da cidade, o que aconteceu, olha lá, olha lá, ó, cidadão tá, não tem que parar, a rua ali fala assim, ó, preferencial, pare, quando tá escrito, olha lá, ó, parou, parou, segura, aí, ó, quem vem por essa rua aqui, tá escrito ali, ó, pare, P-A-R-E, P-A-R-E significa pare, tá, não é nem em English, não, não é nem stop, é pare mesmo que tá escrito ali, parou? Não tem acidente, agora o caboclo não para e vaza, bate no carro dos outros e some, olha lá, bateu e, ó, deu uma despertão e foi-se embora, né, ó, acelerou, plantou o pé no acelerador e foi-se embora, né, irmão? Só que as câmeras vão ajudar a polícia a encontrar esta pessoa, porque, meu, do jeito que bateu no carro, não machucou ninguém, poderia ter sido um motociclista, não poderia, não poderia ter sido eu, a Petra, transitando ali pela rua, ter sido atropelado e o cara vazar também? O cara que foge quando ele provoca um acidente desses, que nem teve proporções tão graves assim, ele vai fugindo em qualquer outra possibilidade, não vai, irmão? O que a polícia quer e o que o dono do carro quer é achar o peão que bateu nele. Câmeras de monitoramento registraram o acidente no cruzamento das ruas Mato Grosso com Jorge Velho no centro. Um carro da cor escura avançou a preferencial e atingiu o ágil do Diego, que para logo em seguida, mas o motorista do outro carro desaparece do local, deixando um prejuízo e não se importando se havia feridos ou não. O prejuízo ficou marcado no veículo ágil da vítima, que quer localizar o causador da batida. Foi nas esquinas das ruas Mato Grosso e Jorge Velho. Quem tiver informações, podem ligar no telefone 999-175925 ou para a Polícia Militar.